Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que uma pirâmide em Marte está chamando a atenção dos conspiracionistas de plantão. Será que ela foi feita por alienígena? Lógico que não, né? Nós vamos entender toda essa história. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, o primeiro link na descrição, spacetodaystore.com Continuem comprando, vão lá, está tudo normal, a loja está funcionando. Só aumentamos ali um pouco o prazo de entrega por conta das férias aí do fornecedor, mas pode continuar indo lá, spacetodaystore.com. Primeiro link na descrição. E falo também do botãozinho aí do YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para o spacetodaysite.com. E você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Lembrando que isso vale para o patreon.com.br e para o apoia.se. Já manda o número do telefone que você será incluído no grupo. E o pessoal lá do grupo está tendo muita novidade. Vem muita novidade aí logo no começo de 2019. Então, se preparem. Se fosse você, entraria no grupo lá, que o pessoal do grupo sempre fica sabendo antes das novidades aqui no canal. E vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é mais uma aí, né? Tentando lutar contra as conspirações. Por que eu faço isso? Porque a gente sabe que essa galera tem um piso muito grande. Então, a gente tem que lutar como a gente pode, né? Parece que os ETs, os extraterrestres, os alienígenas, cansaram de empilhar pedra aqui na Terra. E agora foram empilhar pedra em Marte. Isso mesmo. Será que é isso? Não, não é isso, não. Mais uma imagem aí tem chamado muita atenção dos conspiracionistas de plantão. que é uma pirâmide que apareceu em Marte. Outra pirâmide, né? Esse negócio de pirâmide vem desde lá da década de 90, né? Que encontra uma pirâmide em Marte, tá? Antes de mais nada, né? O que a gente tem que deixar claro é que nem as pirâmides aqui na Terra foram construídas por alienígenas, tá? E a gente tem dois motivos para isso. Primeiro que nenhum alienígena vai atravessar metade da galáxia para vir empilhar pedra num pálido ponto azul, né? Num grão de poeira que os alienígenas vão chegar e vão falar o que nós vamos fazer lá? Empilhar um monte de pedra e construir uma pirâmide? Lógico que não. Outra coisa, e esse que é o grande chan de tudo isso, que, por exemplo, Ninguém duvida que foi o ser humano, por exemplo, que construiu o Empire State Building. Ninguém duvida que foi o ser humano que construiu o Cristo Redentor. Ninguém duvida que foi o ser humano que construiu a muralha da China. Ninguém duvida que foi o ser humano que construiu aquele prédio lá em Dubai, né? Aquele prédio mais alto do mundo. Por que ninguém duvida disso? Porque tudo isso está documentado. A gente tem documentos que comprovam que foi o ser humano que construiu tudo isso. E as pirâmides? A gente tem também documentos. Existem documentos aí diários, diários de oficiais egípcios da época que relatam o dia a dia de como tudo foi feito nas pirâmides do Egito. Ou seja, não foi alienígena nenhum que construiu a pirâmide, nem aqui, nem em Marte e nem em local nenhum na nossa galáxia. Bem, e no caso de Marte aí, o que eu estou falando? A imagem que vocês vão, que devem ter visto, ou se não viram, vão começar a ver, é essa aí que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo aí o que é uma formação rochosa em forma piramidal, tá? É uma pirâmide, é até uma forma de uma pirâmide. Isso aí a gente não pode negar e está aí, é uma formação rochosa. A primeira coisa que chama a atenção, tá? Se a gente pegar essa imagem aí, é o tamanho. Se a gente for na imagem original, a imagem original dessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês agora, isso aí é um zoom, tá? A imagem original foi feita pela câmera Hi-Rise, aquela câmera poderosa que fica na sonda MRO, na Mars Reconnaissance Orbiter. E lá a gente tem a escala. Com a escala a gente consegue calcular o tamanho dessa formação. E essa formação, ela tem 40 por 30 metros, ou seja, ela é bem menor do que a menor pirâmide encontrada na Terra construída por humanos. Mas até aí tudo bem, porque o conspiracionista pode argumentar que o tamanho não quer dizer nada, né? Então, o cara pode construir uma pirâmide 10 por 10, 15 por 30, o tamanho que for, o tamanho não quer dizer absolutamente nada. Então, se a gente for lá na imagem original agora, vou colocar a imagem original aí para vocês, vocês vão ver que isso aí é uma região em Marte chamada Candor Chasma, tá? Chasmas são cânions, tá? Cânions que existem em Marte. Em Marte a gente tem um grande cânion que rasga ali o planeta inteiro, mais ou menos no meio dele, que é o chamado Vales Marineris, que foi dado o nome, né, em homenagem a Sonas Marine, né? Então a gente tem o Vales Marineris ali, e dentro do Vales Marineris a gente tem vários cânions, tem cânions, assim, que ficam meio distributários a ele e tudo mais. O Candor Chasma é um dos maiores cânions que existem no Vales Marineris, e é o segundo sistema de cânions mais profundo encontrado no sistema solar. Se você observar bem aí a imagem que eu estou colocando para vocês agora, você vai ver que existem diferentes tipos de formação rochosa com formas interessantes, tanto do lado como em cima da tal pirâmide, tá? Da tal pirâmide. Ou seja, né, isso aí tudo foi feito de alguma forma natural. Basicamente isso aí foi feito de uma erosão que atingiu o cânion aí, como a gente pode ver em toda a imagem, toda ela com formações rochosas criadas pelo cânion, tá? Bem, resolvido o fato de que não foi alienígena mesmo, então, que construiu a tal pirâmide, o que que ela pode ter, né, como que essa feição apareceu aí? Existem algumas hipóteses para isso, tá? Ela pode ter sido gerada pela água, que fluiu ali naquela região há bilhões de anos, tá? Ou ela pode ter surgido depois, através de um outro tipo de erosão, tá? Então, ou seja, ou ela surgiu ali, foi erodindo a rocha, o local ali em volta com a água, e na hora que a água saiu, apareceu a pirâmide, isso há bilhões de anos atrás, ou depois que a água saiu, veio o vento, veio outro tipo de erosão, e moldou aquela forma ali. Ou, ela pode ser ainda uma formação totalmente natural. Pode ser uma formação natural. Ela é uma pequena montanha que se formou dessa forma. Todas essas hipóteses são válidas, e são muito melhores do que falar que foi um alienígena que construiu uma pirâmide. Mesmo porque, como eu falei, esse Kandor Chasma é um dos cânions mais profundos do sistema solar. Marte tem planícies gigantescas. Por que um alienígena ia construir uma pirâmide no fundo de um cânion gigantesco desse, e não ia construir uma pirâmide numa planície, por exemplo, na Eligium Planitia? Por que disso? Então, não tem explicação. Por que não foi um alienígena, obviamente. Isso aí é uma feição natural. Na verdade, Marte, se você olhar, Marte, qual que é o grande problema, digamos assim, de Marte? Marte, ele é morto geologicamente. Ou seja, a crosta dele não está se transformando como a da Terra, né? Na Terra, a gente tem zona de subdução, a gente tem crosta se formando no meio do oceano, na separação ali das placas e tudo mais. Marte não tem isso. Então, tudo que a gente tem em Marte é muito bem preservado. Então, qualquer feição geológica interessante, de forma curiosa, ela continua preservada em Marte. Então, ela está lá. E a High Rise, passando ali por Marte há muitos e muitos anos, ela vai fotografar, como ela já fotografou bolas, né? Lembra? Esferas gigantes. Ela já fotografou pirâmides também. Ela já fotografou rocha, que é quadrada. Isso aí vai ter, porque você já tem... Marte já teve uma atividade geológica intensa. Já teve água. Marte tem vento ainda, que trabalha ali, que faz um pouco de erosão. Mas Marte teve água, teve vulcanismo, teve gelo. Teve todos os tipos de erosão que a gente conhece aqui. E tudo isso foi responsável por criar essas formas geológicas que a gente encontra no planeta Marte. Então, fiquem tranquilos. Não foi nenhum alienígena que desceu ali em Marte e empilhou aquele monte de pedra para fazer uma pirâmide. Mesmo porque aqui na Terra a pirâmide é construída empilhando aqueles blocos. Em Marte, não. Em Marte, a gente vê que é um negócio totalmente contínuo. Ou seja, é uma formação rochosa. O grande problema é que os conspiracionistas, eles aproveitam dessas imagens e vão falar Tá vendo? A NASA mente, fica escondendo. Bem, primeiro que não fique escondendo porque a imagem está aí para qualquer um ver. Tá vendo? Existem, sim, seres alienígenas em outros planetas. Por que nunca mostraram? Não, não existe. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então está aí mais um debunk como o pessoal fala aqui no Space Today TV de que a pirâmide marciana ela é totalmente natural. Agora, qual o processo que gerou ela? Isso que é interessante ser estudado. Se foi água, se foi neve, se ela já apareceu daquele jeito, se aquele terreno era todo coberto e na hora que erodiu criou a pirâmide ou se essa forma piramidal é uma formação natural. Isso que é o legal de estudar. E não ficar viajando nessas histórias aí que o pessoal inventa. Combinado? Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.